Olá pessoal, eu sou a professora Aparecida Vespúrcio, faço parte da Rede Municipal de Ensino de Brejo da Madre de Deus e atualmente leciono na Escola Maria da Glória de Oliveira Aguiar. Hoje vou trabalhar um pouquinho com vocês a disciplina de ciências e vamos aprender um pouquinho sobre animais vertebrados. Vocês lembram o que é animais vertebrados? Os animais vertebrados são aqueles que possuem ossos. Estes ossos formam o esqueleto e a coluna vertebral. Os ossos têm grande importância para estes animais. Eles possibilitam a proteção dos órgãos e também eles possibilitam que os animais vertebrados possam ter tamanhos maiores. Os animais vertebrados são divididos em cinco grupos, que são eles peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Vamos aprender um pouquinho mais detalhadamente sobre cada um deles? Os peixes são animais vertebrados aquáticos que possuem a pele coberta por escamas. Eles também têm a capacidade de respirar embaixo da água. Existem peixes tanto em águas doces como também em águas salgadas. A respiração dos peixes é chamada de respiração branquial, pois elas acontecem através das brânquias. As brânquias retiram o oxigênio da água. Os demais animais vertebrados, eles têm a respiração pulmonar. A respiração pulmonar acontece através dos pulmões e o oxigênio é retirado da atmosfera. Os répteis são animais vertebrados que podem ter a pele coberta por escamas ou por uma carapaça. A maioria dos répteis são animais terrestres e que nascem de ovos. Temos alguns exemplos como a cobra, o jacaré, largatos, tartarugas, entre outros. Os anfíbios são animais vertebrados que têm a pele lisa e úmida. Por isso, vivem perto de locais com água, como rios, lagoas e mar. Uma característica dos anfíbios é que eles nascem na água e se desenvolvem na terra, passando por uma metamorfose. Vamos ver a metamorfose de um anfíbio. A metamorfose do sapo. Então, vemos aí que ele passa por uma transformação. Começa pelo ovo, depois ele se transforma no girino. Enquanto vive na água, ele ganha patas e só depois é que vai para a terra na forma que ele irá ficar. As aves são animais vertebrados que nascem de ovos. Elas têm o corpo coberto por penas. Possuem patas, bico e asas. No Brasil, existe uma diversidade de aves. Na imagem aí, vocês conseguem visualizar algumas. Papagaio, periquito, arara, entre outros. Temos também o grupo dos mamíferos. Os mamíferos são animais vertebrados que, quando filhotes, se alimentam do leite da mãe. Eles podem ser aquáticos ou terrestres. Na imagem que vocês observam, aí vocês veem alguns animais mamíferos terrestres. Temos aí o boi, a onça, o elefante, o cavalo. E são exemplos também de animais mamíferos aquáticos, a baleia, o golfinho. E não podemos esquecer que os seres humanos são mamíferos também. Pois, quando nascem, se alimentam do leite de suas mães. Espero que vocês tenham gostado de aprender um pouquinho mais sobre os animais vertebrados. Um forte abraço para vocês e até a próxima aula!